Senhoras e senhores, começa exatamente neste momento o realfabeto com a letra J. Se você já está habituado com esse programa, já sabe muito bem como funciona, eu sempre mostro algumas curiosidades da minha coleção de DLPs, tenho muita coisa em CD. Se de repente seu álbum favorito não está aqui, só tem uma razão de ser. Porque é a minha coleção e não a sua. Primeiro L.P. a ser mostrado agora, Jackson 5, fase áurea da banda. Dancing Machine, isso aqui foi lançado em 1974 pela Motown, aquela gravadora importantíssima de Detroit, uma base da música negra americana. Aqui tem um dos melhores grooves do Jackson 5. Por exemplo, Whatever You Got, I Want, muito boa. E Dancing Machine, a faixa título desse álbum, Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson, aqui no meio, estava mandando muito. Esse aqui já é um chamado virtuoso, aqueles músicos que são fora da casinha mesmo. Mr. Jaco Pastorios, baixista do Weather Report, um dos maiores gênios no instrumento, mudou a concepção. Ele tocava de uma maneira que ninguém tocava. E quando ele queria gruvar também, para mostrar que ele sabia fazer um funk, ele o fazia com toda a maestria. Nesse álbum aqui, por exemplo, tem uma música que se chama Come On, Come Over, que é um funcasso. Ele chamou Sam & Dave, que era uma dupla ali da Soul Music para cantar. Que música, que linha de baixo para os baixistas de plantão vão chorar. Esse álbum aqui é impecável. É o primeiro solo dele. Pena que ele morreu cedo, né? Esse aqui é o The Jam. Eu não costumo mostrar muitas coletâneas, porque coletânea não tem muita graça. Tinha que mostrar os LPs, mas essa coletânea aqui do The Jam foi lançada exatamente após o término da banda. A banda acabou por volta de 82. Essa aqui é uma coletânea de 1983. Chama Snap. É um álbum duplo, por isso que é legal, porque aborda muito bem. A carreira da banda, né? Um álbumzinho que dá vontade até de ouvir. The Jam, pra quem não sabe, então, foi uma das bandas responsáveis ali pelo revival do movimento Mod, que eram os Modernists. A gente já falou deles ali no especial do Small Faces. The Who era uma banda mod no começo. Eles se vestiam muito bem, tinham aquelas lambretinhas. E essa aqui foi uma tentativa, então, do The Jam, ali no meio dos anos 70, de fazer um revival daquele movimento. Foi exatamente no começo dos anos 60. Na banda aqui, dois destaques. Vai Paul Weller. Paul Weller fez o Style Consul e tem uma carreira sólida, né? Solo, muito boa. E o baixista aqui, que é um dos melhores daquela geração, que é o Bruce Foxton. Esse aqui é um triozão adorável, porque tem uma figura que eu acho que é uma das que eu mais gosto dentro do rock'n'roll, que é esse sujeitinho aqui, ó. Esse aqui é o Joe Walsh. Joe Walsh. Joe Walsh lançou tantos álbuns solo muito bons e ainda foi parar nos Eagles, no auge da banda ali no Hotel California. Cara muito talentoso. Ele não começou essa banda, mas quando ele entrou, que o James Gang entrou nos trilhos mesmo, lançaram ótimos álbuns com o Joe Walsh. Foram os três primeiros, mais um álbum ao vivo. Depois entrou um cara chamado Dominic Troiano, gravou dois álbuns. E depois entrou o Tommy Bolling. Tommy Bolling. Aquele lá do Deep Purple, também outro guitarrista muito talentoso. Tem alguns James Gang, vou mostrar pra você agora. Só juntar aqui. Essa aqui é uma banda contundente que me pirou o cabeção na época. Final dos anos 80 ali, metade final, comecinho dos anos 90, James Addiction, uma das bandas mais enigmáticas, eles faziam um som que eu não sabia definir. E a primeira vez que eu ouviu foi, nossa, tem coisas do heavy metal, tem coisas do alternativo. A voz do Perry Farrell era uma coisa completamente fora da casinha também. David Navarro, ótimas guitarras. Stephen Perkins, um dos melhores bateras de toda essa geração também. Meu Deus do céu, como ele toca. E ainda o Eric Avery, que era o baixista original da banda, tem esses dois álbuns que são os dois clássicos. O primeiro é um ao vivo, depois vem esse aqui, Nothing Shocking, capa do Perry Farrell. Álbum espetacular. Aqui tem Mountain Song, entre outras. E aqui, Ritual de lo Habitual, mais uma capa do Perry Farrell. Aqui começa com Stop, tem Bincott Stealing. E aqui tem um épico, que é Three Days, uma música longa, uma atmosfera muito interessante ali com o baixo mandando. James Addiction, Juana's Addiction. Esse aqui é o primeiro solo da Janis Joplin. O primeiro disco que ela gravou foi com Big Brother and Holding Company, que era uma banda que já existia, ela entrou como vocalista. Fez tanto sucesso, todo mundo sabe da história, ela se destacou. O empresário ficou botando na cabeça dela, você tem que fazer uma outra banda, essa banda é pouco pra você. Então criou um outro grupo pra ela cantar. Ela cantou muito bem, mas a banda ainda não tava tão afiada. Mas o disco é bom, esse aqui, ó. O nome do disco, I Got That Old Cosmic Blues Again, Mama. Janis Joplin. Conheço muita gente que não gosta de Janis. Eu acho um absurdo, cara. Porque ela é uma das vocalistas mais influentes. Eu acho que ela influenciou até o Robert Plant. Recentemente eu entrevistei Jimmy London, ex-vocalista do Matanzas, ele gosta muito daquela mistura de punk com country. Algumas bandas já fizeram isso muito bem. Eles chamam de Cal Punk, Cal de Vaca. Essa aqui foi uma banda que eu acho que fez sucesso no Brasil. Eles lançaram alguns álbuns, eram liderados por um cara chamado Jason, por isso que é Jason and the Scorchers. Lançaram três álbuns ali nos anos 80, depois a banda se desfez, e voltaram ali um pouquinho, acho que no meio dos anos 90. Esse aqui é o primeirão, então, Lost and Found. Olha só a cara dos sujeitos. É uma mistura interessante, então, justamente uma pegada do rock, uma pegada da new wave, do punk, com um vocalista totalmente voltado pro country. meu Deus do céu, aqui o bicho pegou, meus amigos. Um dos guitarristas mais respeitados, totalmente justificado, que é o Jeff Beck. Jeff Beck é um cara talentosíssimo, um estilo de tocar, único, com o dedo, uma mistura de um jazz instrumental, ele sempre foi ousado, lançou ótimos álbuns, eu tenho alguns em vinil. Esse aqui, por exemplo, Truth, foi um dos álbuns que concorreu com Led Zeppelin na época. Aqui temos simplesmente Rod Stewart no vocal, no baixo Ron Wood, aquele mesmo que toca guitarra nos Rolling Stones, e as guitarras do Jeff Beck. Sensacional o Truth. Mas esse aqui também. Esse aqui é uma banda muito especial, muito especial no som e da onde eles vieram. Esse aqui chama Jericho. Jericho começou como Jericho Jones. Aliás, a primeira banda que os caras tiveram é chamada The Churchills. Eu tenho tudo isso aí também. Esse Jericho foi lançado em 1972, a banda levou tão a sério que eles foram gravar o álbum lá na Inglaterra. A banda é totalmente israelense. Quer ver? O guitarrista era o Rain Romano, excelente guitarrista, e o vocalista eu adorava, que era o Danny Shoshan. Todos os caras aqui se deram bem. O baixista é o Mikael Gabrielov, respeitadíssimo Israel. Tem que ouvir isso aqui, que é um dos melhores álbuns de hard rock lançados nos anos 70. Isso aqui é uma bandinha do coração. The Jesus and Mary Chain. Eu vejo muita gente falando Jesus and the Mary Chain. É o The Jesus mesmo. Uma banda escocesa de Glasgow. Dois irmãos. Os irmãos Reed. Eles lançaram ótimos álbuns. Eu tenho os quatro primeiros. O primeiro, principalmente, que é o Cycle Candy. Tem lindas baladas pop, mas só que pra você chegar nessas melodias pop, você tem que passar por uma cortina de fumaça ali, que, na verdade, é uma onda de microfonias que muita gente se incomodava. Tá aqui, os quatro primeiros. Vamos lá. Acho que eu não falei que essa aqui é a primeira parte, né? Não falei ainda, né, Beatriz? Essa aqui é a primeira parte, então, do realfabeto com a letra J, hein? Tem muita coisa boa, né? Outra banda interessante, ó. J. Giles Band. Quem liderava era o J. Giles, que era o guitarrista da banda, mas ele não achava a figura mais importante, não. Acho que o destaque do J. Giles Band era justamente o vocalista Mr. Peter Wolff. Esse aqui é um álbum dos anos 70. Eles eram aquela típica banda que fazia um som rock and roll pra tocar em bar, um clima festivo. E depois, ali na virada dos anos 70 pros anos 80, eles tiveram pelo menos dois mega hits, Freeze Frame e Center Fold. Lembra dessas músicas? This aqui é o que eu tenho de Jimi Hendrix, né? Aqui podemos falar de Jimi Hendrix. Já fizemos um revelério especial sobre ele. Quando todo mundo fala o guitarrista mais importante da história é porque realmente era. As pessoas tocavam instrumento de uma outra maneira antes dele. Ele tinha muito feeling do blues, ele foi buscar sempre expandir os seus horizontes. Um músico totalmente também fora da casinha. Um verdadeiro gênio, Jimi Hendrix. Infelizmente morreu cedo. Imagina só o que ele já não teria feito. Eu aposto que ele nunca iria se acomodar. Certamente, hoje em dia, ele não estaria fazendo R&B. Tem uma pilha aqui, né, de lançamentos de Jimi Hendrix. Logicamente, ele lançou ali três álbuns, né, com o Jimi Hendrix Experience, depois ali o Band of Gypsies. Mas eu vou mostrar tudo que eu tenho que foram vários lançamentos. Ai, tá até pesado, ó. Jimi! R&B É, eu pulei o Diatrotal, né? Tô tentando fazer em ordem alfabética, que nem a gente fala isso aqui, a primeira parte, então, com a letra J, não está na ordem, vai, eu sei que Diatrotal é uma banda que lançou álbuns maravilhosos, eles foram longe ali no rock progressivo, no folk rock, aquela coisa da flauta era quase única, pouquíssimas bandas arriscavam aquilo, e o senso melódico do Ian Anderson poucos tinham. Eu chamo também muita atenção para o guitarrista da banda da Faziauri ali, que era o Martin Barré, o cara era muito, muito bom. O Diatrotal sempre teve bons músicos, eu chamo atenção para essa primeira formação também, o baixista, né, que era o Glenn Kornick, que músico diferente. Vou mostrar, que nem eu te falei, não tá na ordem, tá? Não é uma ordem cronológica, são só os discos do Diatrotal que eu tenho em LP, olha lá. Para terminar essa primeira parte desse alfabeto com bandas com a letra J, tem muita coisa boa, eu vou terminar com J.J. Kale, que é um dos meus guitarristas favoritos, como eu gosto desse sujeito, um cara que ainda bem que foi reconhecido, né? O Eric Clapton chegou a gravar After Midnight Cocaine, que são músicas dele, e lá em 2006 ainda chamou o J.J. Kale já no finalzinho da vida para gravar um álbum com ele. E lançou álbuns maravilhosos, músicas boas e aquele jeito dele de cantar, que era uma calmaria, uma voz mais grave. After Midnight... Quase sussurrando. Mestre, primeiro álbum dele aqui, eu tenho os quatro primeiros em vinil. Primeiro, é uma capa que marcou muito a minha infância, Naturally, lançado em 72. Só coisa boa, recomendo J.J. Kale. Olha lá. E com J.J. Kale, a gente encerra essa primeira parte desse alfabeto, bandas que eu tenho aqui em vinil. Algumas curiosidades, só que eu estou mostrando com a letra J até a segunda parte desse alfabeto. Espero que você tenha gostado e ouça a vinil, é muito mais legal do que a MP3.